Eu quero saber que aposta, que aposta nessa porra Skin fenomenal Propor skin pra não sei que lá Um site bem massa pra gente Profitar até o talo É o CS.5 meu amigo Tem roleta, creche, jackpot Roletinha padrão, se liga no mistério Seleciona 260, joga no azul que é o mais comum Girou, tá lá Dobrou pra 541 cliques mano Ah meu senhor que não gosta de roleta Então vem comigo no crechezinho Bota 50 pila, meto louco e puxa logo um 3x Corbo disso, a lafra não vai decepcionar nós não Certamente que sim Ó um pouquinho, tá lá 50 virando 151 cliques Ah não sei que ela não gosta de creche, não tenho sorte Jackpot então Bota o 15, o pote tá valendo 25 Tá lá Easy game, esse mole Vem com nó rapaziada O pão é ficar esse aqui no CS.5 Dá 45% de bônus, então chegue mesmo Link na descrição e seja feliz meu patrão 3 e 20 da manhã rapaziada Eu tô com uma lobby lazarenta de ruim Com todo respeito a meus amigos Mas é que nós, não é que nós é ruim Mas nós não sabemos se organizar, entendeu? E como? Do outro lado aqui, tem ninguém mais, ninguém menos que ela Vampira FPS Mais um outro streamer ali Ambos os dois estão live agora Tá entendendo mano? Mas vai como? Jogar dando aquela vassourada Pra como? Fazer ela passar uma raiva por nós E vamos ver o que que vai dar, certo mano? Sem telar ou telando? Grande vampira, bem testada Peguei meio A vampira já foi, que eu já amei a vampirinha Telei e matei, diga Aqui, tá ameado, tá ameado Confira que tá pro esquerdo Rasguei? Rasguei? Ah, sempre eu que moco Rasguei É vampira, quando eu pegar você pra cá Pá, bagulho e sei lá Parei de ter lá agora Hahahaha 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 Porra é essa, cara Eu tô com a sequadá, mano Tira ele, vem pra cá O amigo dela, do time dela, tá falando que ela só chupa, né, cara É, tô cancela Mais um comeu aí Nossa senhora, cara Não dá cobra, cara Tá defusando, tá defusando Boa X1 X1, cachorro Tá trolando, tá trolando Boa, jogador Galera, quem que tá trolando aqui? Quem que tá trolando aqui? Quem que tá trolando aqui? Você começou o varalho e o maloqueiro parou de defusar bem em choque Você vê? Cai contra o elétrico Eu acho que o varalho devia ter um destino Será que cai pro lado de uma capsaque? Bora, Rocha Você tá trolando aí pra fazer o seu jogo por dia, né Você perdeu um negocinho Você perdeu um negocinho Você pega um negocinho Sai assim, ele está na mão, hein Vamos abrir, vamos abrir Pego a jeito Pego a jeito Pego a doente Só doze, cara Peguei Epa, cara Vou tirar na escurinha Ele tá na escurinha Olha na escurinha, D12 Maldiçoada Capito Vem iranha Ai, mano doce Tá lá Vamos pra vampira, mano Vamos pra vampira Rapaziada Que que é isso, rapaziada Nossa, meio Alguém tem molotov? Vem aqui comigo que eu vou pegar um cara aqui, outra presa. Vem comigo. Confia. Peguei já, não tô nem na molotov. O sprayzinho tá encaixado. Não, o que você vai fazer a frente aqui? Faz a direita aqui. Eu dedico o morto já, então. Se mata o cara. Fé aí, Ruspa. Ela, ela é de doze. Acho que vou morrer pra chamar ele é doze, cara. Tem um alfa lá também. Não planejo. Mais um, né, não nada. Valeu, valeu. Pera, 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 pera. Não precisa volver ainda. Vai. Pera, pera, pera. Passei. Esquerdinha, esquerdinha. Matei. Smokei a base. Peguei, treinei. Mais um atrás. Tira a cara agora. Tira a cara lá, né, já. Vem volta da cara. Deixa eu jogar. Tá ali, tá ameado. Menos 81, 81 dele. Só matar. Menos 81. Ganhou. 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 Correu. Bastou. Vem. Vem em mim. Grande não perca. Vem no Daniel. Boca ação, bré. Olha ele aí. Cadê o cara que tava ali, mano? Vocês tão sendo solado pela Vampire de 12, cara. Exato. Ela tá solando tudo bonito. Ah, ela passou... Deu, ela passou por frente do Atta, mano. Ali, 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 ali. O Atta tava morto já. Grande, grande, grande. Não, não, não. Bombe, saca a pouco. Não bombe. Boa, saca a pouco. Só vai, só vai. Vou smocar perfeitinho. Eu não preciso skin. Vamos lá. Caraca. Cê é a topa aqui, ó. A vida é piranha. Mata, mata. Agora vai, agora vai. Tô bandando. Tem um rampa, tem um rampa, 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 rampa. Morreu. Morreu, morreu. Meu Deus do céu. Laranja é você. Meu Deus, vai dar. É, meu Deus do céu. Paior que o laranja é para mim. Meu Deus, que jogo ridico esseino. Meu Deus de Deus. E eu quero ser quarta ali? Eu quero ser quarta. Tem o cara moscando com esse carro. Ah, o caralho. Ele só pisa, cara. Ele só pisa me irrita, cara. Ele precisa matar o cara, irmão. Maldita. Aqui é com o bravo, cuzão. E agora, irmão, se me deixou com 10 mil, isso vai me dar uma salva. Eu dei dinheiro com 50, já. Não é possível, cara. Ele vai se morrer mesmo. Ah, eu desisto. O cara da açaí debaixo. O cara é palhaço, mano. Preciso dar risada. Não sei o que der essa facada. Foi os dois de açaí. Boa! Foi escurinha. Ruxou escuro, ruxou escuro, ruxou escuro. Não tem que dar c***, cara. Boa, Daniel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou dois A já. Entra, 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 Taís. Vou me matar, você vem. Vale, você me matou. Fui da cara, valor. É f***, você embala, cara. Menos 50 esse maluqueiro, hein. Olha o da W. O roxo é horrível. Olha os dois ali, os dois ali. Olha também, tá aí na esquerda. Olha o AW. Meu Deus, Daniel. É a nova revelação, cara. 4K dele. Dá uma arma aí, se jogou demais. Dá uma arma aí. É chica, se joga pra qualquer lado. Vê se me quebra, mano. Pega e joga, né, cara. Como se tivesse. Tem mira, né, cara. Tipo, forte, né. A mira ele fez, né. Meu Deus, mano. Nós amamos pateta, cara, nesse jogo, cara. Vai direto, 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 aqui, ó. Morreu? Nossa, prefirezão. O roxo, o roxo escurinha. O roxo escurinha. Olha a minha, só a minha. Que um pai, mano. É que a é tua. É o rosca, então. Entenda, dentro da rosca. Dentro da rosca, então. Que que é isso, rosca, cara? Dentro da rosca, você falou. É disso, Daniel. Você passou a calça, certeza, meu colega. A vampira tava cega, miseradinha. Ah, não, ela tá de... De... Ah, mano, não. Não tem condição, mano. Jantão já tá na B. Ai, Pipim Guxa aí, tá no bloco. Me jantou. Vai pra cima, vai pra cima. Tem mais um bloco, tem mais um bloco. É feche. Desculpa. Caralho, né. Curinha que é. Vai levar essa peca. Foi a menina Léo lá que tá matando na parada, lá não tá carenta já. Ah, Léo. Ah, Léo. Pô, cara. Vai responder no chat, mano. Eu vou botar, mano. Não vou botar, mano. Não vou botar, mano. Não vou botar, mano. Não vou botar. Vai de ninguém, mano. Meu Deus, cara. Perder por um bando de ruim, cara. Porque meu time não consegue prestar atenção no jogo. Simples, mano. Simples. Não precisa de mais nada, mano. Só prestar atenção na merda do jogo, cara. Vem aqui. Tem vários aqui. Tem medo. Vem pra caralho. Três escurinhas. Entrou. Bombe, bombe esquerdinha. Bombe direitinho aí. Aí eu trolei. Fui comer a vampira. O cara tava de gelo. Muito bem, muito bem. Vai passar a escurinha. Peguei um meio e tem mais um. Peguei a vampira. É. Vai passar a escurinha. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Por idiotice. Tô perdendo pra time 1 que eu podia ganhar. Porque olha aí. Os cara escutaram o cara do Costa primeiro que o cara ali do canto e eles prefiram tudo abrir de Costa. Valoriza agora então. Pessoal que a povo fez um milagre ali pra lá. Me entrega, mano. Eu fui pegar. Eu peguei a impressão do cara. Eu vou ficar na arma. Tá aqui o bicho velho. Ah, passou. Passou já pro meio lá, cara. Tá com a costa ali. Tomou, tomou. Pegou ele com a costa ali? Peguei. Tava aí. Tava aí o Chupo. Tava aí o Chupo. Tava aí o Chupo. O Chupo. Tava no teu lado o Chupo. Vamo. Tava lá. Tava aí. Tava aí o Chupo. Ai! Ai! Comi o meio. Me pegou de lado ali. Fudeu! 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 Pau! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Fudeu! Não sei o que tá indo assim, né? O jogo vai dar ruim pra nós. Tem um bom lugar, né? É. Puta! E aí, cara, não, não, para o tio e ir pro pessoal dele já é sacanagem, vou quitar, mano. Não foi louco, chupou. Oi, chupou, me drope. Não, e aí é sacanagem, mano, por aquilo pessoal eu já quito, cara. Oi, chupou, drope. Deixei meu drope. Drope o bolo, cheio, chupou. Não finge levar pro coração, chupo, só brincadeira, mano. Ah, mais uma dessas eu vou quitar, mano, vou... Sabe ser o aporreto mesmo. Não, eu chupo. Tô chupando, fica assim, eu chupo. Não, não, se nada a meia, vai ser ainda tão aí, chupo. Eu chupo. Peguei um, tô com leis de vida, peguei a vampira, trepada ali no... Tem um profundo aqui, ó, mano. É morcego, né? Trepada no puleirinho dela. 93. 3x3. Vai, valorizando, só por favor. Ai, mano. Eu vi errado. Ah, mano. Eu morri de lado, você morreu de lado. Não, eu acho que eu vou fechou sua mãe, né? Moça, eu vou chupo o vampiro. Eu vou chupo, se não, eu vou chupo pra me poder... Eu compro você, gordo. Eu vou pegar a dave, eu vou chupo ali, ó. Eu tenho que poder fazer meio, que aí não vai passar nada. Aí acabou o jogo dos caras. Tempo a, tempo a, tempo a. Tempo a, tempo a. Tô muito cego, velho. Não tem como entrar meio, né, cara? Não tem como entrar meio. Vira a cara, velho. Rasgou. Abrizo um dois. Fiz uma alpa aqui. Deixa eu ir B lá, mano. Vai um para A lá, mano. Troca isso. Melhor coisa que acontece. Essa meta não. Vai, tipo, vai chupar lá. Eu jogo pra você. Não sei o que é o problema lá, cara. Não, eu vou, eu vou. Relaxa. Tô louco, mano. Eu tô te ajudando a matar. Você tá reclamando, cara. Eu te mando teu cu também. Não vou matar, mano. Olha, olha. Ninguém na... Ah, jogaram, jogaram, jogaram B. Que foda. Passou dois, passou dois. Ah, mano, ó. Ganhando a tudo mais ninguém. Ah, maldição. Guarda, guarda, guarda. Sim, guarda sim. Só guarda, só guarda, só guarda. Só guarda, só guarda. Acabou. Acabou a roda. Eu tô falando, mano, que esse cara tá... Vai pra A, gordo. Cê não sabe jogar na B, cara. Cê tá tudo olhando o first pra buscar aí, mano. Ah, tá. Agora você é massa de ser falso, você, né? Não sou falso. Vai dizer que cê não fez isso. Mano, eu tava esmocado. Saiu na tua posição pra ir na minha se matar ali. Se matar ali, sendo contato e alto cravado. Se jogar no retake, não é? Não sei se você mata, mano. Não tem nem como não ter chance de virar depois. Os caras ganham a base, ganham tudo. Pega a meia, pega a meia lata. Você deixa eu vou ver. Mas não, você mata, men. Fica do quadrado ali. Só pegar informação aí já era. Entrou tudo lá já. É o certo. Vamos ver essa porra. Tem smoke segundo também. Boa. Agora que susto. Sali ali no meio ali. É agora. O que é que esconde aí que eu vou pegar? Difuso, difuso, difuso. Boa, cara. Boa, porra. Lindo da chuva. Cadê a água? Cadê a água? Cê passou aí? Não viu o cara aí, não é? O cara trepado aí, mano. No tartarão, cê passou e não viu ele, mano. Pior que não viu, mano. No tartarão, né? No tartarão, né? Pior que não vi esse demônio ali, cara. Cê tá se camuflando. Exato. De costa, tá. Ah, mano. Azul, cê tá de sacanagem, cara. Porra, cara. Da onde que você tira totalmente e cê fecha pra dentro do bomb, cara? Tomei de costa. Se liga. Calma! Calma, 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 calma. Em cima tem smoke, tem morehit, tem tudo. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu na rampa. Banquei rampa. É brincando agora. com o meu bom já quebrado 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 aqui tudo aqui tudo aqui ai mano sabia mano sabia aqui a vampira ta marcando base ai a vampira maldita é peonizão eu perdi um retardado desse ai jogou muito vai levar essa peco essa vampirosa aqui nunca perdeu pra um retardado o cara nunca perdeu foca nesse round aqui mano nós compliquemos nem mais esse jogo o jogo tava facil nós já compliquemos muito vamos focar ai foca foca desfocca corra b corra b corra b la mano tem que ir tem que ir passando passando ai é você que vai ter garantia pra nós hoje não morre laranja não morre fica vivo plantando ai plantando ai ai pinate o urso plantou ai 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 ele meio bomb meio bomb garanta seu favor é um tartarão e esse ai é o outro ele escutou aqui né fome ali fome ali x1i meu deus mano valeu 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 isso que é nosso não morre não morre não morre não morre nossa caramba hs tartarão ai meu não morre não morre só não morre tartarão ai meu não morre eu to falando para você não morre você ta avançando mais mano mano eu ja tava la mano brilho nas costas chate e com não tem um buraquinho ai tem m valeu se simpatamos com a vampira ah vocês complicaram demais o jogo que o jogo tava doito ah ah ele vai doido falando muito que você se empatou se é horrível É horrível. Não, é jogo pegado, hein, mano. É emocionante. Eu quero ver o que é meu. Vou pegar ele agora, ó. FDP. Eu só tô por essa. Grande, mano. Ah, mas eu falei lá, tinha três ouro, nosso time, esse laranja, não sei nem o que que eu cheguei, o coitado. Agora é um ouro a um, mano, humilde. Manda o código, Gold. Já vou avisando que eu tô brava, cara. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já é. É, como percebe-se, rapaziada, meu time, ele não ajuda muito, entendeu? Eu também só pinei, joguei nada, certo? Acabamos, empatamos, mas um jogo emocionantíssimo aí com a nossa querida Vampira FPS, juntamente do outro streamer, entendeu? Se você quiser mais vídeo, mano, jogando contra os streamers, deixe aí nos comentários, certo? Comenta, se inscreva no canal, que não é inscrito, que eu trago mais aí e tamo junto. Até o próximo vídeo, mano. Eu aguento nessa. Fala. Tchau. 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 Tchau.